Então você quer brigar? Vamos lutar, então! Parem! Nada de lutar sem mim! O que? Quem é essa? Não faço ideia! Vamos começar a batalha, então! Mas o que? O que você fez comigo? Ah, não! Por favor, não me machuque! Relaxa! Vou ser gentil com você! Agora você está pronta! O que? Oh, meu Deus! Pronta pra quê? Para seu novo desafio! Vocês mudarão de estilo, meninas! Agora vamos ver o quanto vocês valem! Ah, não! Que lugar é esse? Onde estamos? Você ainda não entendeu? Precisamos trocar de estilo, Boboca! Portanto, pegue sua caixa! Claro! Ei, cuidado! Foi mal! Interessante! O que colocaram aqui? Uau, incrível! Exatamente o que eu precisava! Talvez eu também tenha... Vamos ver! O que? Sério? Só esses dois? Que injustiça! Legal! Com isso, removerei facilmente a maquiagem antiga! É tão macio e suave! Magnífico! Bem, quem não tem cão, caça com gato! Não é tão ruim assim! Só que... O quê? Ah, não! Meu rosto! Maravilhoso! Tudo limpo e brilhante! Como novo! E o que temos aqui? Isso é um pesadelo! E ela? Ela tem tudo! Por quê? E mais uma coisinha! Se é isso! É muito para uma pessoa só! Também quero! Oi, linda! Engraçadinha! Mas ainda preciso descobrir o que fazer aqui! Hum... Acho que preciso tomar um banho! Bora lá! Ah, que coisa boa! A água tá quentinha! Ah, a bomba! Vamos usar essa belezinha agora mesmo! Hum, é perfeito! Maravilhoso! Ei, posso remover minha maquiagem aqui! Oh, tão refrescante! Fantástico! Muito bem! Foi divertido! Mas é hora de tirar! Incrível! Simplesmente incrível! É, acabou dando certo! Então, o que vem a seguir? Curioso! Hã? De novo? Estão fazendo de propósito? Uau! Agora posso ter a melhor maquiagem de todas! A melhor, é? Sim, claro! Vou te dar uma! Aqui! Pega! Hã? O que está acontecendo? Isso é hilário! Vou pegar emprestado! Você não se importa, né? Finalmente! Agora vou me maquiar muito mais rápido do que ela! Você sabe que eu prefiro cores escuras! Mas agora tenho que escolher o oposto! É a primeira vez que experimento algo assim! Tô nervosa! Preciso que fique brilhante! Por que isso está acontecendo comigo? Ela está se divertindo muito! E eu já estou quase terminando! Puxa! Minha nossa! Não acredito! Você roubou minha maquiagem! Não tem nada! Ela pegou tudo! Ei, calma! Ei, sobrou uma coisa! Ufa! Porra! O tempo está acabando! Preciso fazer isso bem rápido! E a lua! Sim! Consegui, viu? Dei o meu melhor! Não é incrível? Sim, você está ótima! Mas espere um pouco! Uau! Eu nunca tinha visto isso tão de perto! É muito bonito! Mas preciso que ele diminua um pouco! Sol, querido! Nossa! Irmã lua! Minha deusa prateada! É você mesma? Você está fantástica! E eu também! Vamos lá! Estou até começando a gostar! Uau! Tudo parece tão diferente agora! Eu não conseguia nem imaginar! Mas o que é com meus lábios? Nossa! Estão secos demais! Mas por quê? Hã? Senhor urso? Mas o que você está fazendo aqui? Hã? Que? Senhor urso, querido! Estou aqui! Pode me dar um pouco de mel? Por favor! Hã? Mel? Com certeza! Só preciso ficar de pé! Aqui! Pegue! Muito obrigada! É muito gentil de sua parte! Precisarei de apenas umas gotas! Mas ainda assim... Lembro que já fiz isso uma vez e ajudou! Então vamos colocar um pouco em meus lábios! Muito cuidado! É isso aí! Depois vou precisar de açúcar! Assim vai ficar fácil fazer um peeling! Isso! Deu certo! Agora vou massajar para remover a pele morta! Exatamente como eu pensei! Deu certinho! E agora? Qual devem escolher? Acho que vou escolher os dois! Juntos eles criarão o tom mais charmoso aqui! Hum! Gostei! Uau! Preciso brincar com alguns tons também! Então! Esse será usado como base! Eu vou aplicá-lo em meus lábios! Sim! Essa é a melhor opção! E este vai se sobressair a todos no meio! Não ficou maravilhoso? Tão brilhante e colorida! Tão escura e sombria! Vocês duas arrasaram! Mas ainda está longe de terminar! Próximo passo! Mudar a cor do cabelo! Cabelo? Você nunca vai conseguir! Claro que vou! Pode apostar! Vou pintar a moda antiga! Esse método nunca falha! E permite captar a cor com a maior precisão possível! Dê uma olhada! Claro! Vou dar uma olhada de perto! Mas é só esperar! Uhul! Querida! O que foi isso? Nem mesmo o poder da noite a tornará mais inteligente! Estranho! Vai ser divertido! Ela nem percebeu! Prontinho! Agora eu posso colocar meu cabelo! Mas o que é isso? O que está acontecendo? Por que está ficando verde? Aproveite! Agora é a vez do meu! Não seguirei seus métodos! Eles são arcaicos! Preciso ter certeza de que é a cor certa! Por isso vou aplicar diretamente no cabelo! Vai ficar incrível! Tenho certeza! Que catástrofe! Está tudo arruinado! Sério? Que beleza! Olha só! Não! Isso aqui é beleza! Que maravilha! Mas ainda faltam alguns detalhes! O que você acha? Sim! Ótima ideia! Agora me dê isso! Vou usar na minha coroa! Só preciso pintar ele primeiro! Assim vai combinar com o meu estilo noturno! Agora vou colar de três em três! Vou precisar de um pouco de cola e glitter! É isso aí! Ah! Posso? Obrigada! Isso vai ficar bem aqui! É a parte mais importante! E minhas pulseiras também! Tudo preto e azul, baby! Ah! E um pouco de brilho prateado, é claro! Todos os três se completam maravilhosamente aqui! O que mais? Pérolas, com certeza! O maior número possível! Quanto mais melhor! E o mais importante! Não seria uma coroa de verdade sem isso! Pronto! Agora vou experimentar! Uou! Foi além de todas as minhas expectativas! Estou me sentindo uma verdadeira rainha da noite! Agora me usa a curtir! Nossa! Ela ficou linda! Mas não há tempo pra admiração! Também preciso fazer uma coroa! Aqui estamos! Eu farei como se fossem raios de sol! Um por um! Aqui vão eles! Mas as raios de sol não são brancos! Não devem ser dourados! Vou dar um jeito nisso! Pronto! Preta a respiração! Uou! Não é à toa que dizem que a beleza salvará o mundo! Isso salvará o universo inteiro! E meu desafio de hoje, é claro! Opa! Não esquecemos as roupas! Corra! Rápido! Deve haver algo decente aqui! Ai! Onde? Vamos lá! Depois você escolhe! Este aqui e este! Eu preciso de tudo! Ei! Não me empurre! Cuidado com os cotovelos! É tudo culpa sua, sua boba! Você fez isso de novo! Agora o que devemos vestir? Isso! Sim, obrigada! Aqui vamos nós! Então, como estão? Está linda! Obrigada! Pronta? Sim! Nossa, eu não achei que fosse gostar tanto! E eu sempre achei que o estilo noturno não era pra mim! Bem, você não perdeu muito! O estilo diurno é muito melhor! Vai por mim! Tem certeza? Acho que os dois são incríveis, não? É, talvez! É verdade! Senti isso na pele! Você não? Não importa! Eu ganhei! Não! Deixe que nossos espectadores decidam quem realmente ganhou! Tudo bem! Então nos informe, não! Você não é mais forte do que eu! Vejo uma corda! Salte! Espera! O quê? Não! Meu cabelo! Pare com isso! Eu não mereço isso! Onde está o meu vermelho? Ah, meu Deus! Estou com problemas, ladies? Posso ajudar? Divertam-se! Vermelho? Interessante! Ei, com licença! Sai pra lá! O que tem aqui? Uau! O que é isso? Uhul! O ser é agradável! Eu quero espumar o rosto! Muito bom! E agora? Não sei o que dizer sobre isso! Não creio! O que é isso? Eles são adoráveis! Veja! Incrível! Enfim! Está se divertindo, pelo visto! Eu também! Bombas de banho! Vamos nessa! Quero bolhas mais divertidas, ok? O alveja está borbulhando! Muito efervescente! Que legal! Tão relaxante! Ah, não! O que está acontecendo? Que frio! Alguém me ajude! Se eu pudesse produzir mais esse material... Mas por baixo ainda sou eu! Socorro! Socorro! Você ouviu? Ah, não! O que aconteceu? Estou congelando! Por favor, me ajude! Água quente? É pra já! Pronto! Está tudo bem! Relaxe! Isso sim é um banho! Obrigada! Me sinto uma nova mulher! E agora estou pensando com clareza! Preciso de uma transformação! Ei! O que você fez com meu rosto? Que tal um pouco de vermelho? Bonito! Acho que combina comigo! Especialmente com esse brilho! Está vendo? Tudo bem aí, garota? Pronto! Sai de cima de mim! Maldita máscara! Tem que me maquiar! Sombra azul fica muito bem! Estou buscando o visual da Rainha do Gelo! Muito brilhante, obviamente! Uau! É lindo! Ei, eu preciso disso! Olhos de fogo! Aqui vou eu! Muito legal, não? Você gostou? Tudo pronto! Esses são seus olhos? Agora são! Espere! Eu também quero olhos novos! Mas como? Oh, que chato! Espere um pouco! Eu te ajudo! Esse é exatamente o que fazer! Gelo? Aqui! Pegue! Uau! Azul gelo, baby! Uau! Meus lábios! Ah, não! Espere! Obrigada! A resposta está bem aqui! Preciso de coisas boas! Doce mel, é claro! Exatamente o que esses lábios secos precisam! Um bonito e brilhante! O remédio mais doce! Que tal um pouco mais? Ah, sim! Que lindo! Mas ainda não terminei! Esse era apenas o primer para o azul! Está vendo como é suave? Perfeito! Uau! Eu quero lábios assim! Mas esse beicinho está indo em uma direção totalmente diferente! E direto para o fogo! Fogo vermelho e quente! Cagoas chamas! Ah, sim! Missão cumprida! Estou me sentindo muito bem! E você? Mas como super gelada! Seu cabelo é fogo! E o meu é azul sem graça! Mas eu posso mudar isso! Começando a tingir! Quem precisa de um salão de beleza? Um visual vermelho e quente! Fui eu que fiz! Está vendo o que quero dizer? Uau! Dê uma olhada! Sem chance! Posso fazer algo melhor! Adeus vermelho! E olá beleza azul! Sim, aqui vai! Azul, querida! Como o céu! Sim, estamos em alta! Mas espere! Acho que ainda não terminamos! Tchau, tchau! Vamos ver! Uma tiara? Não sei não! Posso fazer algo melhor? Com certeza! É possível fazer muitas coisas legais com essas abraçadeiras! Infelizmente eu tenho um monte! O que pode ser melhor do que ouro, querida? Uou! Vejam isso! Que tal alguns detalhes em vermelho? Muito bom! Tipo Rainha do Fogo! Estou assumindo o trono! E essa não está funcionando! O quê? Espera um pouco! Veja todas essas contas! Eu quero todas elas! Minha linda coroa azul está a caminho! Já está tão elegante! Olá, pérolas negras! Cobertas com brilho azul profundo! E é tudo meu! Serve perfeitamente! Adorei! Estamos lindas, não? Uou! Cuidado! Não! O quê? Isso é nojento! Eu já volto! Idem! Estou precisando de uma manicure! Bem definidas e lisas! Pronto! Mas isso não é nada sem um brilho! Quero o frio do aço e da pedra! Uau! Gelado e fabuloso! Estou amando! Melhor ainda com estrelas azuis! Céu da meia-noite! Uau! Saia! Isso não é justo! Não tenho tempo para procurar um salão de beleza! Depende só de mim! Tenho quase tudo aqui! Ei! Ela tem o que eu preciso! Vou pegar o que é meu! Continue cantando! É disso que estou falando! Uau! Estou adorando isso! Uma luva vermelha linda! Adeus, dedos sujos! E sensual, não? O que você acha? Ainda estamos de branco! Chegou a hora de se ajuste azul! Segurança em primeiro lugar! Criatividade em segundo! Obviamente, não quero nada comum! Por isso, nessa camiseta comum terá muitos tons! Pronta para uma magia do tie-dye? Eu quero o melhor dos dois mundos! Vermelho, azul e tudo mais! Está vendo? É fabuloso! E é tudo meu! Espera o quê? Estou morrendo de fome! Espera! Todas essas cores! Como meus doces! Por que não pensei nisso antes? É o corante mais doce! A cor está surgindo! Veja! Pura magia! Muito lindo! E o tecido entra diretamente aqui! É muito fácil! Você consegue ver isso funcionando? Legal! Nova camiseta! Quem quer? Espere! Está muito rosa! Péssimo! Erramos o alvo aqui, não foi? Adeus tie-dye! Assim está muito melhor! Nem me falo! Esse visual é de arrepiar! E fabuloso, é claro! Amo todos vocês! Uau! Por que ela está sorrindo? Esse é o meu final feliz! Já chega! Não me toca! Eu quero os holocotes! Dá um tempo! De ensolarado, ensolarado, ensolarado! Sai pra lá! Hoje não tem sol! Ei, o que você está fazendo? Hoje vamos apreciar a lua! Nem pensar! Traga o sol! Vá embora! Eu disse sol! Então vai ser sol! Puxa vida! Ei, não vou deixar você fazer isso! Round 1, lutem! 22, 23... Hã? O quê? De novo! Eu disse sol! Não, é lua! Então vocês estão brigando de novo! Já para o seu quarto! Agora! Ai! A culpa é toda sua! Não me culpe! Foi você quem começou! Ah não! Veja o que você fez! Mas! Essa pode ser uma ótima ideia! Certo! Eu poderia usar essa tinta! Para adicionar algumas decorações sofisticadas ao nosso quarto! Legal! O quê? Espera! Também posso fazer uma coisa diferente! Um pouquinho de tinta! E agora vamos borrifar aqui e ali! É assim que se faz! Hum! Incrível! Hã? Observe e aprenda! Ah! Tô nem aí! Opa! Como pude me esquecer disso? Agora posso preencher todos os espaços! Ficou muito bom! O quê? Ah não! Parecem de verdade! Não parecem não! Tem uma coisa muito melhor! Isso pode não ser tão fácil quanto o Marshmallow! Mesmo assim, isso é o que eu chamo de beleza! Ah! Ah! Beleza! Divirta-se! Hã? Uau! Arco-íris! É tão brilhante e vívido! Vamos adicionar algumas cores também! Não ficou maravilhoso? Hã? Você só pode estar brincando! Uau! Preciso colocar cores também! Só que muito mais escuras! O quê? Como isso é possível? Exatamente o que eu preciso! Você vai ficar aqui! Legal! E vocês, minhas pequeninas, vão completar essa noite estrelada! Aqui! Aqui e aqui! E a lua, é claro! Sim! Eu sou o melhor! Patético! O que está acontecendo? O que está escondido aqui? Ah! Aí está você! Uau! Eu não sabia que era tão grande! O quê? Minha nossa! O que é isso? Esplêndido! E tem mais lá! Juntos eles ficam maravilhosos! Vou colocar aqui! Maravilhoso! Você está tão linda nessa foto! Você ainda guarda isso? É tão bonito! Não mais! E o que? O que? Como você ousa! Isso é demais! Até pra você! Ah, isso também é muito legal! Posso fazer uma foto muito melhor com ele! Super escura e sombria! Realmente aterrorizante! Hã? Ei! Vou usar isso para uma coisa melhor! Eu poderia acrescentar algumas nuvens fofas aqui e ali! E depois dormir! Boa noite, maninha! Oh, meu amigão! Acho que está na hora de te renovar! Vou te deixar ainda mais assustador! Ótimo! Agora vamos pintar os olhos! E um sorriso largo e malvado! Você está ótimo! E agora, acenda a luz! Vamos acordá-la! Mana! Mana! Ei, acorde! Peguei de novo! Foi muito divertido! Sim, valeu, cara! Disponha! Você é tão malvado! Você e sua maldita lâmpada! Ei! Eu também posso fazer uma coisa! Só preciso de algumas colheres! De muitas e muitas colheres! E mais algumas! Já está ótima! Luz, por favor! Minha nossa! Isso é genial! Vamos colocar você aqui! Lindo! E muito gostoso! E aí, por que está tudo tão bagunçado aqui? Não tem mais espaço! A não ser que eu... Sim, dá pra poupar espaço com isso! Basta dobrar aqui... E aqui! Assim! A prateleira está pronta! Agora tem o espaço suficiente para tudo! Você gostou, né? Também quero uma prateleira! Acho que já sei o que fazer com isso! Quê? Por favor! Pare! Isso é insuportável! O que você está dizendo? Acho que nada, né? Enquanto isso, minha prateleira ficou pronta! Veja como é linda! Junto com minhas coisas chiques! Ah, meu Deus! Tem um morcego! Ela tem medo de um morcego! Ah, está aqui! Rápido, pegue-o! Aqui está você! Minha fofurinha! Vem cá, vou te deixar mais brilhante! Hum, tão glamuroso! Hum, onde vou te colocar, hein? Aqui estão vocês! Meu exército de morcegos! Grande coisa! Ei, parece que também tenho alguns amigos voadores! Só preciso dar forma a eles! Ah, são tão fofinhas! Todas as cores do arco-íris! Este é o quarto dos meus sonhos! Um design de pura magia! Minha parte é ainda melhor! Escura e assustadora, como todas as coisas noturnas deveriam ser! Olá, crianças! Tenho novidades para vocês! Vamos nos mudar para uma casa nova! O quê? Não! Ah, mas a... Venham! Venham! Vocês vão adorar! Bem-vindos à nossa nova casa! Fiquem à vontade! Mas acabamos de... O quê? Divirtam-se! Não!